Na cidade de Natal você conhece desde os seus pontos turísticos a seus cartões postais. E é claro também o melhor da gastronomia. Em Ponta Negra, bem pertinho de você, tem uma gastronomia de alta qualidade. Onde você pode conhecer o melhor do camarão de Natal e pratos da região Aberamá de Ponta Negra com vista exclusiva. E fica na Avenida Erivan, França, 108. A Avenida Erivan, França, 108.